Primeiro, pegue uma folha em formato A4, dobre ao meio, dobre ao meio no sentido do comprimento. Coloque o CD bem no centro, em seguida dobre no sentido do comprimento segurando bem o CD. Seja bem preciso para que os lados sejam perfeitamente paralelos. Faça o mesmo do outro lado. A borda deve tocar bem o CD. Dobre ao meio. Dobre do outro lado. Você pode ver aqui que existem aberturas. Coloque para dentro desta maneira para fechar sua capa de CD. Tchau. 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 Tchau.